O site da Revista Veja destaca Polícia rastreia ameaças de morte a Renan Calheiros no Senado E a atitude de Renan é no mínimo estranha Confira essa história A Polícia Legislativa do Senado rastreou ligações de aloprados Com ameaças de morte para terminais telefônicos Do gabinete de Renan Calheiros no Senado Os agentes de inteligência poderiam identificar E responsabilizar os aloprados Mas foram antes perguntar a Renan Se o relator da CPI da pandemia Queria que a investigação fosse adiante Também questionaram se o senador Não gostaria de mudar a placa do carro oficial Por questões de segurança Renan não quis nem uma coisa e nem outra Engraçado porque que será que o Renan Calheiros Não quis a continuação da investigação E identificar as pessoas que estavam ameaçando ele de morte Que coisa estranha E você? O que pensa sobre isso? Deixa aí seu comentário no canal E se inscreva Você faria o mesmo?